Olá noveleiros, tudo bem? Desde que encontrou Sandro, a vida de Lourdes se transformou drasticamente. A nordestina não mede esforços para ajudar o filho recente encontrado. E nos próximos capítulos, Lourdes viverá momentos de terror nas mãos de bandidos que a sequestrarão. Antes de continuarmos, por favor, clique em gostei. Dessa forma, você não perderá os próximos envios do canal. Livre da prisão, Sandro até vai querer começar uma nova vida ao lado da suposta mãe. Mas Marconi não vai deixar o rapaz abandonar o crime tão fácil. O bandido dirá que Sandro tem uma dívida com ele e Lourdes terá que vender a casa onde vive com os filhos para pagar a quantia exigida. Ninguém da família dela saberá da venda do imóvel. A única pessoa a saber será Thelma, mesmo vendendo a casa e pagando a dívida, a mãe de Magnus será sequestrada. Sandro dará sinais de que o amor que tem recebido da nova mãe está mexendo com ele. O rapaz ficará desesperado ao saber que Lourdes foi sequestrada por inimigos de Marconi e vai implorar a ajuda do ex-comparsa para que livre a mulher. Lourdes será resgatada e a dívida paga. Porém, agora eles não terão mais a casa. Sandro prometerá à mãe que vai conseguir recuperar o imóvel. As cenas vão ao ar na próxima semana. E no capítulo deste sábado, Sandro sai da prisão e Lourdes expulsa Érica de casa. Lourdes preparou uma festa de boas-vindas para o filho que acabou de sair da prisão. O rapaz está envergonhado e a mãe trata logo de fazer com que ele fique à vontade com os outros irmãos. Não precisa ficar nervoso. Essa é sua casa, meu filho. É a sua família que está esperando lá dentro, diz ela tentando acalmá-lo. Todos sentados à mesa, Lourdes os apresenta e Sandro é bem recebido por todos. Mas Érica não acredita na história contada por Kátia e logo começa a fazer perguntas para o novo morador. Sandro responderá à maquiadora, mas Lourdes logo vai entrar na conversa para que os filhos não façam tantas perguntas ao novo membro da família. Érica não vai se calar enquanto não insinuar que Sandro faça um exame de DNA. Essa será a gota d'água para Lourdes perder de vez a paciência com a filha. Eu não acredito que você fez isso, Érica. Eu te avisei tantas vezes. Eu quero que você saia dessa casa agora. Isso é uma falta de respeito comigo. Eu te avisei que não ia tolerar esse assunto. Sandro fica sem graça e diz que por ele tudo bem fazer o exame. Você não tem que fazer exame nenhum. E ninguém se mete que isso é entre mim e a Érica. Que decepção, Érica. Ele não pediu para vir para cá. Fui eu quem ofereci. Eu te amo muito e dou minha vida por você. Mas na minha casa, mando eu. E é assim que vai ser, falará a nordestina expulsando a filha de casa, enquanto o restante dos filhos vê a cena sem acreditar. Após ser expulsa, Érica será amparada por Raul. Noveleiros, qual das duas é a mais errada nesse caso? Lembrando que Lourdes tinha conversado com Érica antes e pediu para que ela não tocasse no assunto de DNA. Qual a mais errada na opinião de vocês? Érica ou Lourdes? Conta pra mim nos comentários. Veja outros vídeos do canal no link que aparecerá na tela. Beijos e até o próximo vídeo. E se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho. E se inscreva no canal no canal no canal no canal. E se inscreva no canal no canal.